Alô? Oi, eu quero fazer uma reserva. Nome? Romeu, como é que era mesmo? Macarrônico. Macarrônico, é claro. Ok, ótimo, até mais. Pera, oi, tem uma reserva? Sim, macarrônico. Ah, sim, por aqui, por favor. Até que enfim. Muito obrigada, Romeu. Eu te trouxe para o restaurante mais chique da cidade, meu anjo. Feijão cozido. Não! Eita! Ainda não, chefe Bingo. Eles nem se beijaram ainda. Não, ainda não. Queiram me desculpar, ela é nova. Bom, esses são os cardápios. Aqui estão as facas e os garfos. Eu falei que esse lugar era chique. Muito bem, o que vão pedir? Qual é a especialidade de vocês? Hum, eu não sei. Vou checar com a minha chefe. Ei, chefe! Que é? Qual é a especialidade? A Bingo tentou comer um tomate cereja com um garfo. Isso aqui é trefício. Ela disse trefício. Foi muito engraçado. Ah, Bingo, acho que você quis dizer trigo e difícil ao mesmo tempo. Oh, Bingo, meu amor. Tá tudo bem, é engraçado. Não é não. Bingo! O que eu falei de errado? Nada, filha. Pode continuar jantando. Eu não queria deixá-la triste, pai. Eu sei, acho que ela ficou com vergonha de ter falado errado. Foi engraçado. Até foi, mas acho que ela pensou que você tava rindo dela. Mas eu não tava. Eu sei disso. Tá tudo bem. Continua jantando. Desculpa, Bingo. Não queria te deixar com vergonha. Tá tudo bem. Ainda tá chateada comigo? Não. Eu tava tirando uma caneca. Eu não achei nenhuma lata de feijão. O que é que você tem aí? Oh, nada, querida. Ei, você tem que pagar por esses feijões. Eu escorreguei no meu feijão. Bingo, você tem que brincar direito. Você só pode fazer o que as vovós fazem. E as vovós não dançam. Elas dançam sim. Mãe, quem tá certa? Eu ou a Bingo? Ah, pergunta pro seu pai. Ah, tá. O que essas crianças estão comendo? Ah, o quê? Liga a televisão, Rita. Pode deixar, Janete. O que vocês estão fazendo? É um programa sobre um grande macaco azul. Macaco? Pode mudar o canal. Bingo, para. Quebra a cabeça de mundo. Beleza. Todo esse azul fica aqui. E esse vermelho fica aqui. É só encaixar, Bandit. Só encaixar. Essa peça encaixa aqui. O que quer dizer que aquilo faz isso. Acabei. Pera. Não acabei. Ainda falta uma peça. Ah, é? Falta a Nova Zelândia. Ah, de novo não. Não tem problema. Eu vou achar. Cadê você, Nova Zelândia? Nova Zelândia. Já sei. Eu vou desenhar cartazes para encontrar. Acabei. Mergulho. Bom. E essa estrela grande bem no meio? É o sol. Muito bem. Garota esperta. Agora, hora de dormir. Flop. Cadê a Flop? Uh, ela tá aqui. Flop! Quase esqueci a Flop. Mãe, quero dormir igual menina grande. E acordar aqui na minha cama. Faça o melhor, meu amor. Mas não se esqueça. Eu sempre estarei aqui se precisar. Tá bom. Bons sonhos. Uh. Seu lábio tá azul. É porque eu sou toda azul. Bluey, olha, eu tô tentando tirar você do banho sem brigar. Mas você não tá ajudando. Mas ainda não acabamos. Mas ainda tem muito hambúrguer pra vender. Ah, tá bom. Eu compro todos. Delicioso. Aí, você vendeu todos. Uau. Agora, é hora de sair? Sim. Ah, ótimo. Depois de pagar. Hã? Deixa eu ver. 100 hambúrgueres. São 100 dinheirinhos, por favor. Mas eu não tenho mais dinheiro. Mas como vai pagar por toda essa hambúrguer que você comeu? Eu tô dentro da banheira agora e tô lavando louça. Mas louça suja é pra você. Obrigado, chefe. Vocês não estão no banho. Tô tentando ensinar um pouco de responsabilidade. O lábio dela tá azul. Mas ela é toda azul. Eu vou tirar a tampa do ralo. Não! Essa é nossa hamburgueria. São sete horas. Já era pra vocês terem saído do banho. E você não deveria estar aí. Sim, minha rainha. Opa. Deixa que eu faço isso, majestade. Tá muito difícil pra subir aqui. Ah, maravilha. Agora, já pode. Sim, minha rainha. Venha aqui. Sim, majestade. Olha onde você pisou. Não pode ficar parada no arco-íris real. Ah, sinto muito, vossa majestade. Que atrevida. Assim tá melhor, majestade. Sim. Como posso servi-la, rainha? Ah, eu vou cantar uma música. E você vai escrever tudo. Ah, tá bom. Eu sou maravilhosa. Eu sou incrível. Adorável e brilhante. Agora, canta pra mim, por favor. E você gostou do meu pai? Croissant, por favor. E sim, eu gostei do seu pai. Que bom, porque ele gostou de você. E estamos sem croissants. Bingo, tem certeza que não quer brincar de café? Não, obrigada. Tudo bem. Isso é leite de soja. E a Winnie viu um tamanduá de verdade. Uau. É, foi o que eu disse. E como o pai da Winnie está? Bom, eu não sei. Não conversei muito com ele hoje. Ah, que pena. Já estamos quase prontos pra tomar café com eles? Bom, ainda não, mas logo, logo. A Bingo não vem hoje? Não, ela está dormindo. Ah, tá bom então. Vamos só nós. Bora? Hoje a gente vai fazer uma vitamina horrorosa pra você e pro Fábio. A gente vai comer todo o seu pão de gengibre e sair correndo sem pagar. Oh, eles não estão aqui. Bom, eu acho que eles não vêm todos os dias. Tchau, tchau. E aí